Para de fato entender de uma forma mais pontual e localizada a realidade, a geografia das drogas em cada município. Nós temos os dados estaduais que são bastante preocupantes e que compartilhamos hoje aqui na audiência pública, como por exemplo, 700 mil dependentes de álcool em Santa Catarina, numa população de 6 milhões de habitantes, mais de 50 mil de usuários de crack, 180 mil estudantes do ensino médio que no ano passado tiveram contato com drogas ilícitas. Enfim, são dados estaduais, mas que refletem também na realidade local. A prevenção que começa em casa, que passa pela escola, que vai pelo trabalho, que passa pelos meios de comunicação, parabéns à Unisul por essa cobertura, porque é assim que de fato nós conseguiremos um estado, uma Santa Catarina sem drogas. Certo, então agradecendo pela sua participação, voltamos ao estúdio.